Pai do Senhor, irmãos, hoje eu vim falar sobre a questão dos dízimos. A questão dos dízimos hoje é polêmica, especialmente quando nós vivemos no trabalho, nas redes sociais, nos comentários dos cristãos, fica aquela briga, dízima ou não dízima? Seu grande problema, problema é... vamos ver o que o texto diz. O dízimo é bíblico, assim como a teologia da prosperidade, a questão do sábado, as questões do véu, as questões das guardas, do usar o nome de Deus, tudo é bíblico. O problema é adequar isso nas nossas vidas. O problema não é o que está escrito, não é o que está sendo pregado. O problema é como está sendo pregado, em que função está sendo pregado. O problema não é usar o nome de Deus, o nome de Jesus. O problema é em que sentido, função, a pessoa está usando o nome de Deus. Essa é a grande questão, esse é o grande problema. É a questão, para que está sendo usado dízimo? O dízimo não é que é pecado dar o dízimo. Não é? O dízimo não é obrigatório. Você dá conforme a sua fé. O texto diz que não deve ser dada uma oferta, um dízimo, com tristeza. Mas muitos dizem, o dízimo é lei. Não é? O dízimo é lei. Não está na graça. É uma briga, que num vídeo, acho que de uma hora, para explicar tudo sobre a questão do dízimo, não daria. Mas eu vou deixar um versículo, que é a base que as igrejas pregam. Eu sei que não vou responder tudo. Eu só vou dar uma pincelada, só vou mostrar o versículo. E nos outros vídeos, a gente vai explicando bem melhor. Está certo? O que a Bíblia diz sobre o dízimo? Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, até que não haja lugar suficiente para recolhê-los. Deus diz, quem dizima e quem oferta, ele vai dar uma benção grandiosa, que não vai, olha o que o final do texto diz, que não haja, até que não haja lugar suficiente para recolhê-los. Deus vai abençoar grandemente os que são dizimistas e ofertantes. Até que não haja mais lugar. Então, esse é o grande problema. O problema não é o dízimo, esse problema é para quem está sendo doado e quem está lá, está usando corretamente. Esse é o grande problema. Eu sei que o problema não está quem está dizimando, o problema está quem está diziando os recursos que deveriam ser para propagar a mensagem do Evangelho, ganhar almas, construir escola e hospitais, cuidar dos idosos, os órfãos. Eu sei que ninguém está fazendo isso. Se tem alguém fazendo isso, são poucos. É um entre milhões. Mas isso não denigre a imagem do Eterno. Por quê? Porque o texto diz, já lá nas Escrituras, tanto no Novo como no Velho, que cada um dará de conta da sua própria vida, dará de conta das suas próprias obras. Tudo que o homem semear, e isso também se fará, está escrito na Palavra de Deus. Eu sei que tem um mimimi. As pessoas ficam brigando nas redes sociais, nos discursos, em tantos lugares. E para mim, os comentários das pessoas que dizem ser cristãos e não. É um esgoto de briga. É xingamento e palavrão. Eu vou trazer outro vídeo. Próximo vídeo. Mas o texto que nós estamos falando é que Deus, mostrando o reciclo, não só na questão do dízimo, é que Deus abençoa o crente. Ele pode abençoar, não só no material, mas também no espiritual. E não só no espiritual, como no material. Ele pode abençoar em todas as áreas. Se ele quiser, ele pode. Mas depende de Deus? Depende de Deus. Mas depende de você. Se você quer a bênção, quer o milagre? Eu já ouvi essa história, você já viu também alguém dizendo, seja o milagre.